Eu já sabia ler quando você nasceu. Talvez já sabia nadar, andar de bicicleta e até falar inglês. São oito anos de diferença entre a gente, mas isso me assustou apenas durante uns dois meses. Com 30 anos, eu precisei acompanhar o ritmo de uma linda mulher de 22. Voltei a sair, voltei a dançar e voltei a sorrir. Nesses últimos dois anos, eu quis me casar contigo milhares de vezes. No Réveillon do Epcot Center, no Castelo de Heidelberg, aqui no Yacht Club, quando o amor estava no ar e a gente chorou de emoção. Eu quis tanto casar contigo que já fiz isso três vezes no último mês. E eu quero renovar esses votos todos os dias das nossas vidas. Me casar um milhão de vezes contigo. Eu já sabia ler quando você nasceu, mas só conheci o amor pleno quando você apareceu. Eu já sabia ler quando você nasceu, mas só conheci o amor pleno quando você nasceu. Ele já sabia ler quando você era a pele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu parceiro, amigo, lindo. Construímos uma relação de carinho, de amor e de muita amizade. Eu tenho tanto orgulho disso, de tudo isso que nos trouxe até aqui. Nosso amor é coisa simples e é muito gostosa. Obrigada por me dar seu coração, um dos mais lindos que eu já conheci. Vamos ver isso juntos, vamos experimentar isso juntos. E para onde a gente for, como a gente sempre fala, você é a minha casa. E para onde a gente for, como a gente for. E para onde a gente for, como a gente for, como a gente for, como a gente for. E para onde a gente for, como a gente for, como a gente for. E para onde a gente for, como a gente for. E para onde a gente for. E para onde a gente for. Obrigado.